Boa noite gente, que alegria estar aqui com vocês, toda noite nós estamos aqui, quero dizer para você que a gente tem oração sete da noite, cinco da manhã e meio dia, todo dia aqui no canal, e a oração de hoje é a oração das mãos abençoadas e da casa protegida, porque quando Deus está conosco, nossas mãos são abençoadas, você não é um trabalhador? Muitos de vocês estão voltando do trabalho agora vendo essa oração, outros já estão em casa acompanhando a oração, então você pode e precisa e tem que ter suas mãos abençoadas, você precisa ter suas mãos protegidas, você precisa ter suas mãos guiadas por esse Deus poderoso, você precisa que as suas mãos sejam prósperas, e onde quer que você vá, onde quer que você esteja, a luz brilhe aí com você, não tenha medo de lutar as suas lutas, não tenha medo de enfrentar os seus desafios, não tenha medo de vencer as suas batalhas, porque você é mais forte, porque você é mais forte, porque você é mais forte, mais poderoso do que imagina, respire fundo e levante a cabeça, suas mãos vão prosperar, sua casa será protegida, a maldade humana, a perversidade de pessoas não te atingirá, porque dentro de você está uma paz, uma força incrível, que faz de você, essa pessoa linda, poderosa e maravilhosa que você é, acredite sempre em você, nunca desacredite de você, nunca deixe ninguém inferiorizar você e colocar você para baixo, porque você é incrível, maravilhoso, maravilhosa e poderosa, pode ter certeza, com fé, garra e determinação, nós haveremos de vencer todos os desafios que nós temos pela frente, combinado? Então agora nós vamos orar, nós vamos falar com Deus e Ele há de nos atender neste momento, se você não é inscrito no canal, clica aqui em inscrever-se, ative o sininho e a palavra a todos é gratuito, o seu nome já vai ficar direto em todas as orações, já coloca o teu pedido de oração aqui agora nos comentários, qual o seu pedido de oração? Peça Senhor, prospera as minhas mãos, mãos abençoadas e casa protegida, coloca aqui agora, tá bom? Já deixa o seu like, o seu gostei no nosso vídeo também, porque o texto diz assim, deixa eu ler para você, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se estabelece, com conhecimento os seus cômodos se enchem das mais variadas e preciosas riquezas, então além de ter uma casa protegida, provérbios 24, 3, 4, garante uma vida próspera e abençoada, vamos orar, Pai, levantamos a nossa voz e queremos que cada pessoa tenha um descanso abençoado, que as forças dela se renovem, que o espírito dela se renove, que a tua força se estabeleça sobre ela, para que ela possa vencer cada desafio que ela tem, cada batalha que ela atravessa, que o Senhor possa tocar este coração, tocar esta vida, restaurar as pessoas que estão aqui nesse instante, pedindo o teu socorro, a tua ajuda, Senhor venha curar a todos os enfermos, libertar os oprimidos, proteger essa casa da inveja, da perversidade, da podridão, da maldade alheia, que essa casa seja protegida por ti, guardada pelo Senhor, que os teus anjos cerquem esta casa, protejam esta pessoa, para que em tempo algum ela seja atingida pelo mal, mas que a luz da tua presença brilhe sobre ela, sobre sua vida, sobre todos os seus projetos, que a presença do Senhor possa guiá-la, na jornada dos vencedores, e dar a ela vitória, sobre todos os seus inimigos, eu abençoo você, abençoo sua casa, sua vida incrível, que a presença de Jesus guie você, para vencer cada desafio, sejam protegidos, guardados, iluminados, todos os dias, onde quer que você vá e esteja, que a mão desse Deus poderoso, esteja sobre você, eu abençoo você, seus caminhos e a sua jornada, Jesus nos guia, nos proteja, nos dando vitória, sobre cada desafio que nós temos, agora eu peço que o Senhor prospere essas mãos, mãos de trabalhadores, homens e mulheres empenhados pela vida, dedicados a cada um construir um patrimônio abençoado, e que todos estejam protegidos e guardados por ti, sua vida, seus caminhos e seus projetos, eu entrego agora, nas mãos de Jesus, com a única certeza, que o Senhor guarda, livra e abençoa, a todos que aqui estão, sejam prósperos e abençoados, amém, graças a Deus, como é bom orar, estar com vocês aqui nesse momento especial, copie o link dessa oração, compartilhe com seus grupos de WhatsApp, redes sociais, com seus amigos, vamos ajudar outras pessoas, é muito bom estar aqui com vocês, saúde, paz e prosperidade.